Música 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 Parameter, parameter. Patog R$1,000. Patog R$1,000. Patog R$1,000. R$1,000. R$3,000. R$1,000. Mereka�Fi adalah. e aí oi oi isso é quente oi oi a oi 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 E aí 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 O que acontece quanto? Uo, R$ 5.000 é que não é 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 eu eu a o 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